O arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, foi escolhido como representante brasileiro do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. A escolha foi feita na manhã desta quinta-feira. A conferência me pediu esse trabalho, esse serviço, porque tudo aquilo que a gente faz na igreja é serviço. E me pediram para ser o representante da conferência junto ao CELAM. E por isso estamos aqui também com alegria para exercer essa missão, para representar a nossa conferência junto ao CELAM, para fazer esse link CNBB-CELAM, é claro, junto com a presidência, porque a presidência também tem um papel fundamental junto ao CELAM, a presidência da conferência.